Música Bem, nós estamos de volta com você, nós vamos orar agora também pelas famílias. Eu só quero ler uma passagem em primeira crônica do capítulo 4, do versículo 10, uma oração tremenda, a oração de Jabez, ou Jabes, que foi um homem que fez essa oração, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus ouviu a oração de Jabez. E fez uma oração simples, Senhor, alarga, me prospera, mas me abençoa também. Teja tua mão sobre os meus, minha família, os meus negócios, a minha saúde, a minha vida espiritual, sabe? Senhor, faça aquilo que somente tu podes fazer. E Deus fez, porque alguém pediu. Às vezes a gente não tem a resposta, porque a gente não pede. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, bate e será aberta a porta. Então nós temos que clamar, fazer a nossa parte. Milagre é com Deus. Ele pode. Milagre é departamento divino. Mas o nosso departamento é no natural, é solicitar, é orar, é falar, é buscar. E Deus agirá a favor daqueles que com o coração sincero, com o coração crendo, devemos ter confiança. E Ele agirá a nosso favor. É tremenda essa oração. A mesma oração também, parecida com uma oração que, se não me engano, está aqui em 1ª Crônicas, no capítulo 18. Deixa eu ver se é nessa passagem aqui, que não acho que é 1ª Crônicas, não. Eu acho que é 2ª Crônicas. Aqui, vamos ver. A oração de Josafá. E Josafá faz essa oração. E Deus ali, então, fala. Deus vai na frente dele. Deus, e Josafá também, capítulo 20, é tremendo. O rei Josafá, como Deus luta por ele. Tantas orações. Tem a oração da mãe, em Mateus capítulo 15, que a filha não podia nem falar. Ela estava lá endemoniada, não podia nem falar. Ela, ô Jesus, me ouve. A filha estava lá, toda enrolada. Mas a mãe podia falar. Tem mães hoje que os filhos não podem orar. Mas você pode, mãe. Amém? Tem esposas, né? Capítulo 18, até o 31, não é isso? Versículo 31. Obrigada. A produção está me ajudando aqui. Pastor, obrigada. Primeira Crônicas, capítulo 18. Vamos lá, rapidamente. Versículo 31. Vamos lá, rapidinho. Olha só o que diz aqui. Eu acho que não é. Não é o 31, não. Acho que é a segunda, né, pastor? Segunda Crônicas, capítulo 18, versículo 31. E um diz assim. Vendo os capitães dos carros, a Josafá disseram, este é o rei de Israel. Portanto, a ele se dirigiram para o atacar. Josafá, porém, gritou. E o Senhor os socorreu. Deus os desviou dele. Ele clamou por Deus. E Deus ouviu. É tremendo. Clama a mim, diz o Senhor. E eu vou te ouvir. Eu vou te anunciar coisas boas que você não sabe. Diz a palavra do Senhor também em Jeremias, no capítulo 33. Clama a mim. Então, nós vamos hoje clamar a esse Deus. Que ouve, que ama e que quer fazer o milagre. Mas ele precisa ouvir as nossas orações. Amém? Sabe, não fica preocupado com o tamanho, com a intensidade do teu problema. Esse é o empecilho também, às vezes, da nossa oração. Você fala, mas é muito complicado. É muito grande. É muito difícil. Para você é. Mas para Deus não é. Então, você vai levar, se ele for escabroso, complicado, difícil, Impossível, impossível, não tem problema. É até bom, porque são esses desafios que é a coisa que é especialidade de Deus. Ele faz aquilo que o homem não pode. Então, quando você estiver orando, não preocupa com a magnitude da tua dor, Do teu problema, da impossibilidade. Só se preocupa em dizer para Deus. E ele vai agir. Amém? É assim que nós temos que crer. Eu sei que tem pessoas que possam olhar e querer me criticar e falar, Mas a senhora é muito simplista na sua maneira de crer. Eu não importa, posso ser simples, mas eu estou aqui dizendo para você, Que Deus, ele pode agir. É assim que Deus age. Ele age naquele que tem fé. Amém? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos colocar esses pedidos aqui, diante do nosso Deus, E nós vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, Nós oramos hoje pela Zilda, Pai, pelo seu esposo, O Edivaldo, que está com uma outra pessoa. Pai, nós oramos pela libertação do Edivaldo. Que tu venhas trazer este homem, Senhor, para ti, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos agora, neste momento, Pai, pela restauração do lar, Senhor, do casamento da Zilda, Pai. Para que, Senhor, tu venhas, Senhor, fazer o milagre nesta vida, neste coração. Senhor, nós oramos também, Jesus, pela salvação e libertação do Valdemir, Senhor, Que está aqui, Jesus. Ele te aceitou como o Senhor da sua vida. Quem aceitou foi a Lia. Mas nós oramos que essa pessoa, Pai, ele possa, Senhor, ser salvo, Jesus. É o esposo dela, o Valdemir. Liberta, Senhor. Nós oramos neste momento, Pai, pela vida, Jesus. Em casamento, Pai, da sua filha, tua filha, Stephanie. Stephanie, Senhor. Senhor, venha estar ali com o seu marido, Adson, curando, libertando e trazendo ele de volta aos seus caminhos. Pai, ouve o clamor da tua filha. Traz de volta, Senhor, restaura o lar da Zilda. Restaura, Senhor, a sua filha. Restaura o lar também, Senhor, trazendo este homem, libertando ele, quebrando todo o espírito de prostituição. Pai, nós oramos, Senhor, por essas famílias. Oramos, Senhor, pela libertação, Senhor, salvação, Senhor, de ir a sema. Ah, Pai, ela precisa do teu poder na vida dela. Nós oramos neste momento também, Senhor, pela restauração, Senhor, deste filho, Pai, que está aqui, Senhor, enfermo há 12 anos. Seu nome é Aloysio. Ó, Senhor, cura o teu filho, Pai. Nós oramos agora também, Pai, que tu venhas restaurar o casamento, Senhor, da Cristina. Nós oramos por César, Senhor, restaura este lar, Senhor. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus, por essas causas, Pai, em nome de Jesus. Restaura o casamento, a vida financeira de Marcelo, Senhor. Ele aqui de Manaus, Pai, nós colocamos diante de ti, Senhor. Nós cremos, Pai, que tu podes, neste momento, tocar, Senhor, na vida deste filho, do Paulo, Pai, do Paulo Henrique, que lhe volta a andar, Senhor. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras, nós somos sarados. Jesus, toca neste jovem. Salva, liberta, Senhor, também o esposo da Liliane. Senhor, é o Ivan, Senhor, dá-lhe libertação. Vai ali, as amarras que a Liliane não pode quebrar, desatar. Tu podes, tu podes, porque tu és poderoso, Senhor. Tu tens todo o poder para libertar, curar, transformar. De igual modo, Senhor, nós oramos pela restauração da família, Senhor, da Raimundo Oliveira, com salvação, libertação e cura. Senhor, da Gilmária Nogueira, Senhor, do William, Senhor, salvação, cura, libertação. Senhor, para isso tu vieste, para desfazer, destruir, destrói agora nessas famílias, todo o agir do maligno. Age, Senhor, via com poder, tocar, libertar, fazer um milagre que só tu podes, Deus. Ninguém mais, ninguém muda ninguém, pessoas não mudam pessoas, mas tu mudas, Senhor. Tu transformas o coração, tu tira o coração de pedra e tu colocas um coração de carne. É o que nós lhe suplicamos agora, no coração deste esposo que está tão duro. Senhor, coloca no coração, Senhor, do Edivaldo, um coração de carne. Tira o coração de pedra dele, no César também, Senhor. Oh, Senhor, na vida, Pai, do Adson, Senhor, do Valdemir, Senhor, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus é fiel. Nós vamos continuar orando, amém. Chegaram aqui mais pedidos, nós vamos estar orando agora, por esses aqui, que são por problemas também na área de finanças. Nós vamos orar também por filhos, que chegaram aqui alguns pedidos, salvação, a questão também de aluguel do imóvel, que é na área financeira, nós estaremos orando com você, tá certo? Eu gostaria agora de ir para uma outra passagem na Bíblia, que a gente pode orar também, essa passagem. Ela diz assim, olha só, em Isaías 45, o Senhor diz, Deus, eu irei adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze e eu vou também despedaçar as trancas de ferro. Eis que irei adiante de ti, disse o Senhor. Eu, então, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Eu não posso quebrar a porta de bronze. Claro que isso daqui também nós podemos colocar no âmbito espiritual. Tem amarras na vida de pessoas que você não enxerga, você não vê. A evidência está nos hábitos, nos vícios, na maneira como ela age, no olhar triste, na depressão, na vida dela, na angústia, aquilo é uma evidência que ela está sendo, ela está sendo, o inimigo está ali sobre a vida dela, está sendo opressa. E você pode orar, a oração muda. Sabe, eu vou dizer algo para você aqui, que é interessante esse pensamento que eu vou te compartilhar. Como toda pessoa normal como você, de vez em quando eu sento em casa com meu esposo, meus filhos e assisto um filme. Mas tem filmes que são tão tristes, de mulheres e homens tão desiludidos, que no filme dá vontade de a gente pular lá dentro, assim, claro que não existe isso, mas de pegar aquela, entrar naquela história e falar, olha, tem Deus, tem solução. Você não precisa pegar desse jeito. Dá vontade, às vezes, de, sabe, de você entrar naquela circunstância porque aquelas pessoas não têm saída, não buscam Deus, vão para o suicídio, vão para a bebida, vão para as drogas, vão para um, sei lá, para onde. Mas é, assim, uma história tão, tão frustrante. E você assiste aquilo e você fala, poxa, aquela pessoa não sabe que tem Deus que pode ajudá-la. Você está entendendo? Então, hoje, você pode orar, você pode levar a palavra para essa pessoa, você pode ajudar, você pode fazer algo. Porque você conhece Deus. Muitos não conhecem, não podem levar porque não sabem. Mas você sabe que há um Deus. Um Deus que é poderoso, um Deus forte, grande, que pode todas as coisas. Então, hoje, você não vai ficar aí parado, inerte, estacionado e dizendo, ah, que dor, ah, que tristeza, ah, que decepção. Você vai falar, sim, tem dor, tem decepção, tem tristeza. Mas eu tenho um Deus que é forte, que é soberano, que é grande, que é maior do que essa dor, decepção, tristeza. E ele é tão tremendo que ele está disposto a entrar comigo nessa dor, andar comigo nesse vale, entrar nessa enfermidade comigo, entrar nesse sufoco, nessa hora e me ajudar, e me amparar, e me dar a resposta, a solução. Esse é o Deus que nós servimos. Então, hoje, nós temos que orar, buscar esse Deus. E ele irá a nosso encontro. Precisamos clamar e nunca desistir. Essa é a palavra hoje do dia. É ninguém falar, ah, eu não tenho como, porque eu não estou conseguindo. Deus pode. Então, a tua fé é indecível. E não deixa ninguém tirar a tua fé. Porque tem pessoas que são como um balde de água, que falam, ah, você está orando, ah, você tem fé, ah, você acha, ah, você pensa, ah, não sei, ah, eu não acho. Então, você vai fechar os ouvidos para essas pessoas e você vai na palavra. Tinha um homem chamado Pedro, que estava em uma cadeia, preso com guardas dos dois lados. Mas tinha um grupo de pessoas orando por Pedro, lá na casa de Maria, mãe de João Marcos, da igreja em Atos. Atos capítulo 12. E aí, todo mundo orando, 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 orando. Deus, liberta o Pedro. Deus, tira o Pedro daquela prisão. Porque o Pedro é tão útil, ele prega, ele fala, ele é uma benção, ele tem que estar lá evangelizando, pregando, ajudando. Ele está lá preso. E tinha guardas em volta. A Bíblia é regista, fala, aqueles guardas de segurança máxima, que tinha uma porta de ferro, outra porta de bronze, depois tinha outra porta e outra, e ainda dentro daquelas portas todas, ele estava com dois guardas. E todo mundo orando. Era noite, meia noite, o pessoal orando, orando, intercedendo. Era um culto de oração. Uma vigília. E o que acontece? Deus começa a agir. A Bíblia fala que aqueles guardas caíram num sono profundo, como se fosse assim uma visão. E de repente, Pedro olha, soltou a máscara em volta dele, assim, que é uma coisa milagrosa, porque as correntes não caem assim por cair. Deus libertou, os guardas nem viram ele. As portas foram se abrindo, porque Deus estava nisso, os anjos vieram e abriram. E ele saiu daquela prisão, como se fosse ninguém, se tornou homem invisível. Ninguém viu ele. Deus o tornou invisível. Colocou o sono em um, colocou, abriu a porta, as portas grandes, e ele, de repente, vai naquela casa, que ele sabia que o povo estava orando, e bate na porta. Aí vai uma mocinha, que era a secretária ali, dessa mulher da casa ali, o nome dela era Rode. E ela vai, ela olha, ela fala assim, o quê? É o Pedro que está aí? E ela vai e conta para as pessoas que estavam orando. Olha, o Pedro está lá no portão, batendo. E as pessoas, que isso menina? O Pedro está preso. Olha a fé deles. Estavam orando, orando. Mas não é que Deus fez o milagre? Não é por quê? Porque Deus faz. Essa é a atitude deles. Poxa, não pode estar lá o Pedro. Mas o Pedro estava lá. Resposta da oração deles. E eles receberam o Pedro, e clamaram, e glorificaram, e fortaleceram a fé deles, para ver, olha, quando a gente ora, Deus age. Por isso, a oração do justo, ela é eficaz. Deus vai semelhante. Você não vai Esmurecer. E você não vai olhar para o tamanho da tua dor, do teu sufoco. Você vai olhar para o tamanho do teu Deus. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus muda pessoas. Deus muda circunstâncias. Deus quebra amarras que para você são invisíveis. Quando eu estava falando daquelas pessoas que eu assisto no filme, elas têm amarras Só que você não vê elas carregando aquela amarra Mas no mundo espiritual, você está amarrando a mente Para elas não perceberem Deus, os olhos para não verem a palavra Elas estão cheias de coisas segurando Elas no mundo espiritual, as amarras são invisíveis, mas são reais, de verdade E a tua fé é de verdade também E a tua fé está colocada em alguém que pode mudar circunstâncias Hoje estou aqui para estimular você para orar Para buscar Deus, para falar Deus, eu não posso, mas tu podes Deus, eu não tenho, mas tu tens Deus, eu não consigo, mas tu consegues Deus, não tem jeito para mim, mas tu tem Deus, eu não sei como, de onde, mas tu sabes, porque tu és Deus E o meu coração olha para ti Junto ao teu clamor, você vai aliar algo muito tremendo também A tua adoração Você vai adorar a Deus, louvar a Deus Paulo e Silas estavam louvando, clamando, adorando, glorificando E Deus fez um milagre Então em meio à adoração, em meio ao louvor a Deus O teu milagre virá também Não é só oração não Ali a tua oração com adoração Cante, louve Pega um CD, coloque, pega tua harpa, cante Sabe, músicas, não tem problema Está costurando, está limpando, está arrumando, está fazendo alguma coisa Mas deixa o louvor subir a Deus E quando você está louvando Deus, enquanto você estiver louvando Deus estará agindo É assim que Deus faz Deus não vai louvar por você É você que vai louvar Não vai mandar um anjo também louvar, não É da tua boca Tem um louvor que é muito difícil Quando você está com dor, dor na alma, triste, cansado Esse chama-se sacrifício de louvor Deus sabe que é difícil você louvar naquela hora Mas é naquela hora que Ele vê a tua fé É aquele louvor que Ele recebe Louvor que você louva com lágrimas Que custa algo para você Que você está ali no sufoco Mas você está louvando Louvando Orando e louvando No próximo bloco nós vamos voltar Orando aqui pelos pedidos Da Madalena Da Stephanie E o do Christian por eles A Marilene E os outros que estarão chegando aqui Daqui a pouco mais Nós vamos agora para um breve intervalo E vamos voltar orando com você Daqui a pouco mais Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Daqui a pouco mais 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 Daqui a pouco mais